Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Caracas, capital da Venezuela, para a posse do presidente eleito, Nicolás Maduro. Essas são imagens ao vivo. Você acompanha a chegada da presidenta Dilma ao Palácio Legislativo da Assembleia Nacional, onde será a cerimônia de juramento do presidente. Como você pode ver aí, a população comemorando bastante, festejando a posse do presidente eleito, Nicolás Maduro. A presidenta foi à Venezuela para a posse de Nicolás Maduro. Antes de ir a Caracas, a presidenta Dilma esteve em Lima, no Peru, onde participou de uma reunião extraordinária da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Você acompanha aí imagens ao vivo da presidenta Dilma, ela que está a caminho do Palácio Legislativo da Assembleia Nacional, onde será a cerimônia de juramento do presidente venezuelano Nicolás Maduro. No encontro de líderes ontem da Unasul, o bloco reconheceu Nicolás Maduro como presidente da Venezuela e afirmou que o resultado das eleições deve ser respeitado. Os líderes repudiaram os atos de violência ocorridos após a votação que elegeu Nicolás Maduro. Uma comissão da Unasul deve acompanhar essas investigações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho